Você que comprou o lote comigo aqui no Alto do Boa Vista, hoje eu vim te apresentar a modalidade de terreno e construção da Caixa Econômica Federal. Essa modalidade é ideal para você que comprou o lote e está pagando a prestação e não está conseguindo construir. Nessa modalidade, a Caixa Econômica quita o seu lote e além de quitar o lote, ela vai construir para você. Hoje eu vou estar fazendo a simulação de uma casa de 56 metros quadrados, o valor desse imóvel é R$ 190 mil, na cidade de Ponta Amina. Essa simulação aqui que eu estou fazendo, ela é para você que ganha R$ 2.100. Na modalidade programa Minha Casa Minha Vida, Terreno e Construção, o valor do imóvel R$ 190 mil. Eu vou alterar de saque aqui para a price, que price é aquela modalidade em que as parcelas são fixas. Nesse imóvel de R$ 190 mil, a Caixa vai estar te liberando R$ 123.188,43. E você vai estar ganhando o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida no valor de R$ 23.530. E o seu valor de entrada vai ser R$ 43.281. Nesse valor de entrada a gente usa o seu LGTS, pega carro ou moto, ou podemos parcelar em até 12 vezes o cartão. E o seu valor de prestação vai ficar no valor de R$ 617,84. Para você que ganha uma renda diferente, manda um direct que eu faço a simulação para você. Construtora União, você sonha, nós realizamos.